Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam mais o que bem-vindos a mais um vídeo aqui na nossa série completa de Sonic Frontiers, beleza? Bom, senhoras e senhores, retomando aqui a história do game que tá tomando um rumo cada vez mais... Eu acho que eu posso dizer trágico, né? Porque afinal de contas, olha como que tá o nosso querido Ouriça Azul favorito, véi. Todo lascado, véi. Bom, o que vai acontecer daqui pra frente eu não faço a menor ideia, mas a gente vai descobrir. Porque agora o nosso objetivo, senhoras e senhores, é destruir seis torres que estão espalhadas aqui por este novo mapa, que no caso é Ria Island, tá? Como vocês podem ver, pelo menos aparentemente, não tem nenhum item pra ser coletado. Inclusive, isso aqui tá parecendo muito com o primeiro mapa do game, né? Será que é o primeiro mapa do game? Eu não sei, mas a gente vai descobrir. Bom, vamos correr então e vamos desativar essas torres aqui porque... Opa, o que que é isso? Ok, já achei a primeira mola aqui. Provavelmente vai ser uma série de desafios, assim, que a gente vai precisar fazer, tá? Então, vamos tomar muito cuidado pra gente... Não! Já começamos bem, já. Ok, parece que a gente tem várias formas diferentes de subir porque eu já vi uns três caminhos diferentes ali, irmão. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue pular aqui. Não, eu jurava que dava pra gente escalar ali, mas aparentemente não. Tudo bem. Faz parte, faz parte. Vamos subir por aqui então. Ok. Provavelmente não deve ser um desafio muito complicado de destruir essas torres, né? O que vai acontecer depois... Só Deus sabe, véi. Vamos lá. Ok. Beleza. Eu não vou nem dar boost aqui, porque vai que tem um obstáculo no meio. Ah, que se dane. Eu tô com pressa. Pronto. Ok. Nossa, véi. Que vista maravilhosa, irmão. Olha isso, mano. Beleza. Ok. Meu Deus! Olha o segredinho! Olha o segredinho, mano! Pegamos o anel aqui, véi. Tá nice! Caraca, essas torres são altas. Ai, que medo! Ai, que medo! Tá dando frio na barriga, véi. Eu tenho medo de altura. Meu Deus! Meu Deus! Se eu cair daqui, vai ser feio, mano. Vamos, Sonic. Você consegue. Vai, garoto! Vamos, garoto! Eita! Não era pra ter feito isso, mas tudo bem. Não! Pera. Não! Meu Deus! Eu não vou falar absolutamente... Não, Sonic. Aí você tá de sacanagem, meu nobre! Você tá de sacanagem, véi! Pula direito, véio! Não esquerda, mano! Pula para direito, senão você vai cair no buraco, véi! Vamos lá. Vamos tentar mais uma vez aqui. Pelo menos não foi muito progresso que eu perdi, né, gente? Eu só caí de uns 500 metros por segundo. Ok. Não, 500 metros por segundo é pouco. Poxa, eu caí uns 3 quilômetros por segundo. Beleza. Vamos fazer uma rápida subidinha aqui. Peraí, deixa eu já fazer a boa aqui. Pronto, beleza. Mano, aquele inimigo lá eu tinha destruído, velho. Tomara que ele respawne lá, véi. Porque se ele não respawnou, eu não sei como eu vou chegar lá. Calma, Sonic. Não é pra você socar o ar, não, irmão. Não soca nada agora. Ó, porção, que bonito, irmão. Corre, garoto! Ok. O maluco sumiu, mas tudo bem, dá pra pular. Tá ótimo. Ok, daqui pra frente eu não cheguei ainda. É, pelo menos foi rápido de voltar, né? Não vou nem dar boost aqui. Eu vou safe porque essas escaladas são bem mais difíceis do que eu tava achando que era, mano. Ok. Meu Deus. Vamos. Double jump, beleza. Vamos no inimigo. Sem tentar fazer loucura. Vamos, Sonic. Nossa senhora, o meu Mickey caiu, véi. Vamos, vamos. Meu Deus, Mickey. Para de cair, irmão. Fica aqui. Desculpa, gente. Eu e meu Mickey é uma relação de ódio. Na verdade, não é nem o Mickey, né? É o... É o suporte dele que fica caindo, cara. Vou pegar um alicate depois e vou apertar como se minha vida dependesse disso, cara. Todo vídeo cai pelo menos uma vez esse Mickey, véi. Incrível. Ok, chegamos. É aqui, né? Eu já ia embora daqui. Beleza, ok. Uma torre aparentemente destruída, né? Esse ventilador novo da Arnum tá bonito, hein, gente? Ó! Comando, assim, é touch. Você não precisa encostar nele que ele já para, véi. Tá. Aqui é um novo, guys. Você dorme e você fica fechado. Uai. Ok. Se eu entendi certo, o Sonic aparentemente vai ser meio manipulado aí, viu? Será que dá pra ir direto e fazer um atalho pra outra torre? Acho que não, né? Bom, pode chegar aqui. Tá ótimo. Vamos, Sonic! Eu lembro dessa sessão aqui. É bem parecido com o primeiro mapa, mas não sei se é exatamente o mesmo, mas enfim. Nossa, o Sonic pulando pra trás, véi. Eita, eita! Opa! Nem sei pra onde eu vim, mas eu vim pra algum lugar. Não, garoto! Não! Meu Deus, Sonic. Você é um idiota, cara. Você é um imbecil, véi. Olha, ele pulando pra trás, mobiza... Esse jogo tá me testando. Esse jogo tá me tirando. Esse jogo não sabe com quem ele tá mexendo, véi. Eu ia tentar ir pro ladinho também, mas não deu certo. Ok. Vamos. Vamos, Ouriço! Pega atalho, mano. Porque aqui o caminho é longo. Nossa, e essa música aqui estourando no meu ouvido. Vamos. Beleza. Aê. Ó, aqui por cima. Tá. Tem que pensar rápido, garoto. Pensa rápido, véi. Ok. 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 Maravilha. Olha só esse frame, cara. Que da hora. Agora eu vou com calma aqui, porque qualquer passo em falso eu posso... E já arrasta pra cima. Ui. Ai, que medo. Ai, que medo. Pera. Não, pera. Pera. Vamos com calma. Ainda bem que eu tenho bastante controle do ar. Ai! Vou reto. Vou reto, Games. Pronto. Nice. Nossa, tá dando medo isso, véi. Tá muito épico, mas tá dando medo. Ok. Dane-se o Isaac Newton! Lei da gravidade, Games. Eu perdi uns anéis lá, mas tá safe. Deu bom. Ok. Mais um ventilador da Arno desativado. Pode me contratar, Arno. Eu deixo. Vou até tomar uma água que tá calor hoje. Uh! Nice! Esse é o planeta Terra? Parece ser um planeta. E parece a Terra. E a lá, mano. Nossa, pareceu Sonic & Lichage agora, hein? Caraca! Tá, eu acho que é o planeta dessas criaturas, talvez. E eles ficaram presos nessa espécie de nave, velho. Nossa, o Sonic tá muito corrompido, velho. Passa mais um avast nele. Ih! Sua cibercorrução está acelerando. Como você pode rir quando você não pode parar. Caraca, velho. Nossa, eu fiquei arrepiado, velho. Caraca, velho. Mano, essa expressão do Sonic sem falar uma palavra já disse muito mais do que qualquer palavra que ele poderia ter dito, cara. Mano, roteiro sutil. É isso que eu espero desse tipo de coisa, mano. Roteiro sutil, tá ligado? Sonic não precisa falar uma palavra pra você entender o porquê que ele tá sorrindo, tá ligado? Não precisa falar uma palavra, velho. Caraca, mas eu fiquei um pouquinho emocionado agora, confesso. Confesso que emocionadinho estou, velho. Vamos lá, vamos ver aonde que isso vai dar, cara. Mas eu prevejo que isso não vai terminar muito bem, cara. Tô com medo de onde isso vai dar. Será que pra cá é o caminho pra subir naquela torre? Não sei, eu só tô acompanhando o fluxo aqui. Ah, é um atalho, tá ótimo, né? Nossa, o Sonic foi piando que nem... Opa! Ok. Eu falei que o Sonic foi piando, eu ia falar girando que nem um pião do baú. Eu falei piando que nem um girão do baú, eu ia terminar a frase assim, velho. Ainda bem que eu não terminei, né, gente? Vamos, Sonic, parte 2D agora, mano. Pra representar a terceira ilha, na real, né? Porque a segunda não teve praticamente nenhuma parte 2D. Vamos. Vamos, garoto. Vai, Sonic. Vai, Sonic. Você consegue, mano. Ok, vamos. Ui. Cara, eu acho... Sem brincadeira. Eu tô pensando até agora na cutscene que rolou agora. Eu realto... Eu realto achando que até agora foi minha cutscene favorita do game, velho. Sem brincadeira. Sem brincadeira mesmo. Opa, agarra, Sonic. Agarra. Agarra, garoto! Porque, sério, foi uma cutscene muito bonita, velho. Foi, tipo, muito simples, mas foi muito bonita, velho. Mas, virei o Sonic... Sonic.exe 2 aqui, velho. Tá ótimo. Pera aí. Tô lá nessas plataformas com cautela, meu querido Ouriço. Vamonos. Uso o Stomp e não faz isso pra cair lá embaixo, mano. Pelo amor de Deus. Vamos, garoto. Eita, eita. Ok, ok. Já entendi o que você quer de mim, game. Já entendi o que você quer de mim. Calma e maestria. Não espere coisa diferente. Eu sou o Sonic. Eita. Consegui fazer aquele pulo. Oh, esses desafios estão ficando tensos, hein? Ai, não. Não! Pera. Nossa, parabéns, Sonic. Nem sei o que aconteceu, mas deu bom, mano. Tá ótimo. Pera. Boa. Deu muito bom, Sonic. Continua tendo essa sorte que você teve, garoto. Vamos. Vamos. Pera. Aê, beleza. Agora sim. Foi de primeira, gente. Foi de primeira. Nunca errei. Vamos. Tá, esse desafio aqui tá bem interessante. Tem muito cara de ser desafio final, né? Mas, aparentemente, ainda tem uma ilha pela frente. Se vai ser uma ilha longa ou curta, eu não sei. Mas que isso aqui tá épico, tá, velho. É um desafio... Tem muito cara de ser desafio final isso, não tem? Tipo, sei lá, Eggman Land, por exemplo. Bora, garoto. My boy. My boy, velho. Isso, mano. Lindo. Esse desafio tá mais difícil, velho. Isso aqui não é pra qualquer um não, galera. Hum... Ok. Ok, ok. Eu achei que tinha ido de base, mas eu vi os anéis lá. Eu imaginei que o jogo ia fazer a boa. Porque se eu caísse tudo, ia ser muito triste. Mano, se eu cair tudo isso aqui, velho, é metade do vídeo perdido, velho. Olha isso. Caraca, isso aqui tá muito complicado, hein? Cheguei, cheguei, cheguei. Quase. Vamos na calma, vamos na calma. Chegamos, garoto. Aí ele passa por cima e cai de novo tudo. Ia ser tão bom, velho. Uh! Tô nervoso, tô tenso. Caraca. Onde será que isso vai dar, mano? Nossa. Ok. Agora tem vários extraterrestres nas naves, né? Pelo que eu entendi, o planeta deles foi destruído. É isso? E eles estão indo agora pra outro planeta, que parece ser o planeta Terra. Ou isso foi antes da explosão? Não sei, tô perdidaço. Jogo, senta e me explica. Deixando o piloto automático, né? Deixando o piloto automático, né? Deixando o piloto automático, né? Tá ficando interessante isso aqui. Será que foi... Eu não sei, gente. Eu prefiro não opinar porque eu não sei. Vou falar cagada. Vamos esperar pra ver como a história vai se desenrolar. Que a gente tem mais uma torre pra subir, garotada. Vamos! Nossa, que queda livre alta, hein, Sonic? Vai, eu quero ver você cair com estilo, mano. Vamos, vamos. Perdeu um pouco a sanidade nessa queda, mano. Certeza. Opa, tem tesourinho pra nós, mano. Obrigado. Dá pra nós. Ah, tá. Isso aqui era necessário, no caso, né? Bem semelhante com a terceira ilha também. Perdão, tossi um pouquinho. Tá. Tá introduzindo agora mais elementos de batalha, então, né? Preciso derrotar os inimigos e rusho. Ah! Que, Sonic? Não! Garoto. Não, Sonic. Ó, eu não... Ó, pra dar sorte. Eu tô fazendo isso pra dar sorte, tá? Pra eu não cair depois, gente. Confia, de propósito. Eu juro pra vocês que é de propósito, mano. Sem meme, velho. Sem meme. Mano, eu não vou nem pegar esses pontinhos de experiência, porque eu já upei tudo, né? Tô com 47... Sonic, você tá de sacanagem, né? Ele tá indo automaticamente pra esquerda ali, mano. Qual é, Sonic? Já falei pra você, mano. Para com isso. Ok. Nossa. Pera, pera. Esse aqui tem que ser assim, mano. Será que eu vou enfrentar cada um desses inimigos até chegar ali, velho? Dá pra nós a plataforma. Beleza. Caraca, o jogo, ele tá literalmente jogando tudo no último desafio de plataforma e batalha. Nossa, que da hora. Pera aí. Agora vai ter aquele cobertor gigante. Toma, garoto! Boa, beleza. Vamos lá. Próximo andar. Quem que vai vir agora? Eita! Eu não enfrentei isso, não, mano. Eu não enfrentei isso, não. Pera. Acho que é... Caraca! Eu não tinha enfrentado esse, mano. Que da hora. Eu só presumi, porque tinha um bagulho brilhando embaixo dele e eu só... Sei lá, mano. Vou morrer afogado, não. Ok. Nossa. Eu apertei o estomping, eu não sei pra quê. Eu quase... Pera. Calmou, calmou. Vem, garoto. Ah, tá bom, então. Esse aqui tem que bater até abrir, né? Aí é um hit kill, velho. Ok, beleza. Vou pegar essas argolas aqui, porque é sempre bom, né? Tão estranho falar argola, né? Mas eu falava argola quando era criança, mano. Tudo bem. Ring é argola. Ring é anel, tanto faz. Pode ser o que você quiser, mano. Vamos lá. Próximo andar. Mais um menino da água. Eita, peste. Vai. Me deixa! Me deixa! Estourei, garoto! Olha isso que da hora, velho. Não sei se foi muito bom ter feito isso, foi? Ah, tudo bem. Ok. Consegui combar depois. Achei que ia ficar travado no ar, irmão. Ok. Vamos com calma aqui. Muita cautela. Toma! Hit kill! Hit kill! Hit kill! Nice. Eu estou com o turbo infinito. Foi aquela hora que eu fui pegar o tesouro. Está até agora, sim. Rapaz. Está durando muito bem. Eita, cacilda! Tá, essa aqui foi bem mais fácil. Aí aparece um Big Boss aqui no final, tá ligado? Vamos lá, gente. São três. Faltam dois agora. Estou sentindo que vai dar B.O., velho. Estou sentindo que vai dar B.O., mano. Ai, ai. Sonic é meu amigo. É isso. Vamos lá, mais contexto. Tá, é isso mesmo que a gente entendeu. Que fofo. Vamos lá, vamos lá. Tô Luz Muurah-Skyuri Shura Kurel-Ax-Rus Masuro Biscoe Tairil Tairil E Gonsho Vinshuay-DI Sônica não vai aguentar. Só ignora, Sônica. Ela não sabe o que ela tá falando. Eu não sei o que tinha ali pra cima, mas tudo bem. Onde fica a outra torre? Ali, né? São as duas últimas. Aqui já tá tudo desativado. Aqui elas tão girando. Vamos lá, Sônica. Ó, correndo na floresta igual Sônica 2006, irmão. Tem como chegar lá? Espero que tenha, né? Tá, tem uma plataforma aqui. Dá pra gente subir por aqui, ok. Primeiro eu vou socar a cara desse inimigo aqui, porque ele tá folgado. Falou, garoto. Ah, pegou uma fluta. Tá ótimo. Valeu pelo bônus, eu acho. Vamos, Sônica. Acelera, garoto. Tá, a última vai ser lá na ponta do mar, cara. Nossa senhora. Esse aqui tá parecendo que vai ser embaçado, mano. Puro corrimão, velho. Vamos lá. Let's go, Sônica! Let's go! Ok. Vou ficar mais quietinho aqui, porque eu preciso focar, tá, gente? Opa. Ele tá ficando cada vez mais complexo aqui. Agora acho que vai misturar um pouco de tudo, talvez. Vai ser parte de 2D, 3D, corrimão, inimigo. Tudinho mais um pouco. Nice. 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 Já cheguei chegando. Opa. Peraí, peraí. Pera. Tá. Não, peraí, 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 Sônica. Tem muito baixo. Nice, garoto. Vamos! Pera. Ok, ok. Ok. Vai, vai, mano. Me leva pra algum canto aí. Peraí, vamos estourar o balão de água, véi. Eu adorei esse inimigo. Achei muito criativo, véi. Ah, eu vim certo, aparentemente. Eita, peixe. Agora é puzzle no meio do negócio. Meu Deus. Ok. Nice, beleza. Desempenho exemplar aqui, senhoras e senhores. Até o presente momento. Nossa senhora. Nossa senhora. Vai, tira. Tira! Tira! Boa, garoto. A, tá. X. Beleza. Tem que pensar rápido nessas horas. Não quero cair, né? Afinal de contas, se você cair, você... Vai passar mais 40 minutos subindo um desses. E sem os inimigos. Eu não sei se tem como você, tipo... Opa, frutinha. Muito obrigado, eu aceito. Tá. Apareceu uma outra argola voadora vermelha ali. Eu não sei... Eu não sei exatamente com qual finalidade ela tava lá, mas... Provavelmente era só um backup. Caso você caísse errado, você pulava nela. Vamos. Nossa, a bexiga de água vai muito longe. Pera. Fazer a boa. Aê! Ganquei! Nice! Uh! Chegamos! He-he-boi! Vamos lá, véi. Agora falta uma. É a última, cara. Já anoiteceu, já amanheceu e eu tô aqui, véi. Tô aqui, tô na luta. Ai, tô nervoso, mano. Onde será que isso aqui tá indo, véi? Tá. É o giganto da primeira ilha. Ele vai começar a dançar? Tá. Então foram eles que deram energia pros gigantos. E aí eles foram corrompidos, será? Não sei, irmãos. Não sei. Bom, a última torre tá... Pra lá? Tá pra lá. Então o corrimão provavelmente vai ser um atalho, né? Vamos lá, vamos tentar pegar o atalho pra gente ir mais rápido. Tô chegando, galera. É a última. É a última. Vamos acertar tudo aqui, véi. Nossa, dá pra fazer tanta manobra aqui, véi. Dá pra subir pro level 157 só de manobra. Olha isso, mano. É muito ponto, véi. Quase aumentei o nível inteiro nessa queda. Rapaz. É muito bom fazer manobra. Ok, agora. A mola aqui, tá. O que será que a gente vai... Sonic, você se empolgou um pouco demais, né? Eu sei, eu sei. Eu sei. Eu achei que era parte 2D, mas não. Beleza. Vai lá. Escala, meu garoto. Vamos. Vamos, meu garoto. Opa, ok. Nice. Ué, eu ativei uma agulha ali. Ai, meu Deus. Pera. Calma, eu vou com calma porque tem espinho aqui, véi. Aqui, calma o quê, véi? Vamos correndo. Eu sou bom no que eu faço, mano. Porque eu faço o que eu faço fazendo o que eu faço, mano. Nem sei como eu consigo passar aquilo de primeira, mas enfim. Vamos torcer aqui pra que não tenha mais nenhum problema. Eu tenho que tomar muito cuidado com essas partes. Eu não vou nem chegar dando boost, porque senão o Sonic vai muito absurdamente rápido, véi. Tá. Balão, balão, balão. Bola, inimigo. Vamos. Vai, labirintinho, mano. Labirintinho, cara. Vamos lá, Sonic. Inimigo. Tem uma plataforma voando ali, mas eu não vou nem chegar lá pra ver o que que é. Prefiro não arriscar muito. Nossa. Ai, ai, ai. Quase fui. Nossa, eu gelei agora. Gelei. Dei apertar um frame antes. Ok, nice. Nossa, agora eu tô nervoso. Agora tá dando medo, véi. Uh! Vai, moço. Já tá bom de desafio de plataforma. Me leva pro topo, véi. Pelo amor de Deus. Oh, my God. Ok. Achei aquilo por coincidência, mano. Ui. Não acabou ainda. Acaba essa torre, véi. Ok, vamos, 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 vamos. Beleza. Acho que agora ele vai subir, hein. Ele vai subir, ele vai subir. Vamos, garoto. Pega tudo, gente. Double bounce. Ó, fiquei até no nível máximo. Nice. Não sei o que que isso faz, mas vai me levar pra algum lugar. É a última. É a última torre. Agora sim, véi. A vivo vai de base, mano. O que será que isso vai fazer, mano? Ai, tô nervoso. Tô agoniado. Sim, véi. Meu Deus, véi. Viroống Power Rangers. Eu vou... Tô... Foi de arrastar pra cima. Vai lá, todos os titãs, os gigantes que a gente derrotou. Tá... Agora eu tô me sentindo mais mal por ter matado o Enos. O Sonic foi pegando o vírus do WhatsApp 2, velho. Caraca, ele desligou. O Sonic foi pegando o vírus do WhatsApp 2, velho. O que aconteceu, mano, com esse lugar? Deu tela azul, gente. E olha lá, o Eggman apareceu. Virou o Sonic.ez. Virou o Sonic.ez. Virou muito o Sonic.ez, cara. Só faltou brilhar o olho de vermelho, cara. Nossa. Isso foi... Isso foi pesado. Ok. Última ilha do game. É agora. É agora. É agora que o filho chora e a mãe não vê, velho. Caraca, isso foi... Pesado. O que aconteceu com ele? Deu tela azul, mano. Só rebutar. Ele tomou tanta energia cibernérgica. Ele o corrupou. O que significa? Ele está ficando entre as realidades. Entendi. É. É. Meu único regret é que você me desculou o prazer de acabar com você, rodente. Nós temos que voltar a cibernérgica. Imediatamente. Eu só me saíram. É o ponto todo. Eu me saíram milhares de simulações. A única forma como eu consigo te manter vivo é se você não estiver aqui quando ele sai. Quando o que sai? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Desde o tempo imemorial. Eu estou estendido aqui. Os blocos estão rompidos. Agora eu vou destruir as paredes entre dimensões e consumir tudo. O que? Não, não. Eu vou mobilizar o Eggfleet e vou te dar do céu. O Eggfleet e os sonidos. O Eggfleet e os sonidos. Eu vou te dar agora. Essas visões que nós vimos. Nós podemos levar mais uma corrupção e o trazer de volta. Qualquer coisa para o Sonic. O que o que você precisa. Boa É só rebutar, cara Aperta o botão aí que... vai lá Sonic, eu quero que você veja o herói que eu become Sonic, você ainda tem amor de compartilhar com esse mundo também Sonic, nós estamos até depois disso Justo, justo, eu esperava coisa diferente Ué, já? Ué, cadê os outros? Boa, mano Boa, mano Eles entraram no cyberspace? Essa é a nossa chance Eu nunca simularei um cenário onde o Sonic ajudou Desde que você nunca autorizou Eu ainda não quero Por favor Carinha dele Sonic, eu vou te induzir no empire do Eggman Aaaaaaah Entende? Isso não é uma aliança Se isso é como você quer virar, Dr. Ego-Man Sage Sage Você não sabe o que você está perdendo, maluco Agora vamos, garotada Vamos acabar com todo mundo, que eu nem sei com quem a gente vai acabar É com aquela criatura que derrotou todo mundo Mas vamos descobrir quem é Colete chaves de covres dos portais Esse aqui é o último mapa Deixa eu ver se já está E o Reinos Island E o Reinos Island Caraca, não tem nada revelado Ah, então no caso Ah, então no caso desse último mundo Ele vai ser explorável Ah, bacana Não vai ser só o boss final Eu estava suspeitando que ia ser só o boss final Olha essa música Essa música está passando uma certa urgência Pesada Vou liberar uns cocos para nós aqui Porque é sempre bom Vem cá, garotada Já veio? Tá bom Espero que tenham vindo Vieram ou não vieram? É, eu acho que foram resgatados Não sei Vou pegar isso aqui E o Reinos Island Parece muito a primeira ilha Opa Agora acho que a gente vai ter Talvez os puzzles mais difíceis até então, né? Tá, não posso cair no chão Já entendi Já entendi, game Já entendi Eu estou com medo desse mundo aqui, velho Do que ele me espera Vamos 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 Boa Ok Mais parte do mapa revelado Mais um coraçãozinho para nós Ótimo Já estou tendo muita noção desse mundo aqui Ah, beleza Apareceu bastante coisa Já estou vendo até uma fase lá Para a gente acessar Caraca Como que eu fiz isso, velho? Não me pergunte Eu não faço a menor ideia Eu liberei um boostpad ali Será que eu preciso de De itens normais assim Para Para liberar? Preciso, né? Provavelmente Olha que música fantástica, velho Itens mnemônicos da Sage Ah, são da Sage Coleta esses itens mnemônicos em formato de coração Para falar com a Sage Tá, legal Beleza Então agora é a Sage a última Eu não consigo acessar isso Não, não tem engrenagem Hum, não tem engrenagem Tudo bem A gente volta quando tivermos Vamos então explorar o máximo possível, velho Vamos mostrar para a Sage Que nós é mais rápido do que eles pensam, mano Cara, isso aqui está muito interessante, velho Está muito interessante Ok Beleza Vamos voar para cá Grupou Eu estou muito prestando atenção na música Desculpa, gente A trilha sondara está fantástica aqui Sonic até riu do bug, velho Olha só Mais itens, tá O que temos aqui? O que é isso? Não sei, tem algo aqui, né? Será que eu tenho que tirar em volta? Nice, mano Ixi, como é que eu vou fazer isso? Pera aí O que é para fazer ali? Eu não entendi o que é para fazer ali Eu tenho que voar? Eu tenho que ir com Tails ali, mano? Cadê o Tails para me ajudar, velho? Ah, não Nossa, eu sou muito burro Calma aí Pronto, velho Eu sou muito burro, velho É que eu nunca tinha feito isso aqui antes Sexta LeBron James Essa aqui foi fora, mas o jogo contou Tá ótimo Pronto Não é fácil Nossa, o Sonic deslizando Vocês viram? Sonic deslizandinho, velho Beleza, aqui eu vou tentar Revelar o máximo de mapa possível Para facilitar para a gente Eu já estou vendo até a Seja ali em cima Vamos lá Continuar revelando partes do mapa Ok Nossa, que mapa lindo, velho Tá, isso aqui ainda não está liberado para nós Então vamos voltar depois Pegar alguns Cocos aqui espalhados Beleza Isso aqui Isso aqui eu tinha que virar, né? Que eu lembro Lembro bem disso aqui No primeiro mapa, velho Nossa, bastante item da Seja, velho Tá ótimo Eu precisava muito de uma engrenagem, senhoras e senhores Se o jogo quiser me dar, eu agradeço, mano Chega esses pontos de experiência Porque dá dó deixar isso jogado ali também, né? Vamos nas árvores aqui Ao infinito e além Mais uma fase liberada aqui Na verdade, não liberada, né? Porque eu preciso de engrenagem Não vi nenhuma oportunidade para pegar a engrenagem Onde que eu pego a engrenagem? Não sei Bom, mas estamos pegando bastante item mnemônico, velho Opa Salve, meu nobre Nossa, nem era para vir para cá Mas tudo bem Ele veio Agora vai ficar Beleza Mais um item Ok Vamos voltar para cá E aí, garoto? Nossa senhora! Isso era para acontecer? Estourou que foi uma beleza, ó Até a chuvinha caindo, mano Ouriço molhado E aí? Galera, sinto que a gente está na reta finalíssima do game, mano Agora que eu estou mais ansioso ainda para ver o que acontece, mano Tá Mais uma fase ali, cara Tá, isso aqui vai dar para revelar a parte do mapa Então O que é para fazer? Pegue as esferas que estão caindo Ixi, mano Caindo aonde? Ah, tá Era isso? Tá, era isso Entendi Só que vai ser complicadinho, viu? Não posso deixar ela cair no chão, é isso? Pera Ali, ó Pegamos Ah, era só uma Eu achei que era várias, velho Eu ia falar Pô, lascou, velho Vou fazer 10 e na última eu vou errar, velho Beleza Tô seguindo o conselho de vocês, hein, gente Eu tô sendo um bom menino aqui Ah, uma esmeralda Já achou Já achou que é uma maravilha, velho Opa Coisinha para nós que eu acho que vai ser só um Tá, para lá eu não quero ir Quero ver o que tem aqui, ó Nossa senhora Isso foi muito feio Isso foi muito feio Eu achei muito que eu ia enganar o jogo, velho Mas não deu muito certo Mas tudo bem Agora eu vou fazer a coisa certa aqui Beleza Ó o pardal ali Todo vídeo que o pardal apareceu Eu vou gritar, velho Ok Mais coisinha para cá Let's go O que é isso aqui? Ah, Red Pillar Ixi, mano Agora é o Old Spice, velho Não é mais o Rollo, não, velho Foi mal, Old Spice Tava com preguiça, velho Opa Pegamos aqui, velho Primeira engrenagem Babra, velho Agora só falta a gente ir para uma fase Bom, o que não falta aqui é a fase, né? A gente já achou umas duas ou três fases, mano Só agora Nice Pô, eu gostei Pô, eu gostei como eles implementaram as molas clássicas aqui, tá ligado? São molas que você não pode acessar com home attack Isso é criativo, pô, é bacana Real oficial, mano Opa Legal Pegamos uma chave, já adianto o nosso rolê aqui Será que tem fase para cá? Não Tem anel, né? Eu não preciso só agora Poderia ter, sei lá, algum desafio para revelar mapa aqui Talvez Não sei Vamos, Sonic Corre para cá, Samba, meu filho Opa, eu voltei para cá, mano Eu já tinha pegado isso? Não Não tinha Nossa, literalmente do lado, mano De onde eu estava Ah, não Eu já tinha sim, pô Estou viajando Eu já tinha pegado isso, não tinha? Eu acho que Não lembro, não sei A gente vai descobrir Ok Ah, beleza Já jogou a gente direto na fase Tá ótimo, Sonic Coisa linda Vamos ver agora Qual fase a gente vai acessar Por meio dessa engrenagem Pô, eu podia pescar, né, velho? Passei por tanta coisa Fiquei bugado Deu tela azul Voltei Poxa, mano Dá para pescar um pouquinho para relaxar, mano E já vamos pular 120 anéis É isso mesmo que eu li Meu Deus do céu Tchau, não quero Não quero treinar Falou Adoro fazer isso Ok Tá, xame calculante Faz tempo que eu não vejo esse mapa aqui Tá, eu acho que eu estou identificando um pouco esse level design Mas não tenho certeza Eu posso estar lembrando errado Parece muito a fase da cidade do Sonic Adventure 1 Caraca, mano É a Speed Highway, no caso Só tenta lembrar o nome Mas eu acho... Nossa senhora Caraca, quanto anel eu estou pegando Ah, não parece um pouco a Speed Highway Ok, vamos Peguei o segundo Ou seja, perdemos a primeira... O primeiro anel vermelho É só não me lascar muito aqui Ó Babro 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 Pucutica Itz Pucutica Itz Pucutica Ih, lá Os robôs estão pintados, velho São do mal Vamos pegar... Oh Meu Deus Pegou uma carona de avião, velho É a TAM Meu Deus Rapaz Que medo Ok Opa Não dá pra sair, né Eu vi um anel vermelho que eu tinha perdido ali Não sei como pega, mas tudo bem Caraca, eu estou no skate Tony Hawk Do nada Nossa, eu perdi um bagulho muito idiota Do nada eu fui piscate Do nada Tony Hawk Meu Deus, Sonic Mano, eu perdi anel pra caramba Mas valeu a pena, velho Eu sei onde estão os dois últimos Só falta isso Nossa, eu consegui pegar o ranking S Muito na cagada, velho De primeira Tá, o único que eu não achei O único anel vermelho Foi o primeiro Então vamos focar aqui no comecinho Será que foi aqui nessa curva? Não Aparentemente Talvez tenha sido aqui embaixo Ok Tentar outra rota Ah, tá ali, ó No balãozinho, velho Abandonado, games Tá, o resto eu já sei onde tá Então Dá pra ir de buenas Nossa, essa fase foi muito divertida Eu acho que foi uma das que eu mais gostei Até agora, velho Me tirou de essa fase Pior fase do game inteiro Opa Peraí, Sony Consegui fazer a voltinha, mano Tá ótimo Quê? Ha ha Entendi isso aí, velho Não vou nem tentar entender, velho Na verdade Vamos por cima, vai Por cima tava mais safe Nossa Eu consegui cair naquele buraquinho Safado ali, mano Vamos, Sonic Corre, meu garoço Beleza Os últimos dois eu sei onde tá O último tá na parte do Tony Hawk's Pra Skater 2 E o penúltimo tá antes do canhão Se eu perder é só eu morrer Mas essa fase é muito boa, cara Vamos lá Pega o foguetinho, mano Se alguém souber a referência dessa fase Eu não entendi por total, não Parece muito a Speed Highway Mas depois parece que mudou um pouco as coisas Ok, pera Aqui eu não vou nem por aqui Eu vou Vou na suavidade aqui, ó Atalho Tom, Lee Agora falta O do Skate Nossa, eu já tinha vindo aqui Tá Vamos de Skate Vai, Tony Hawk Eu preciso ficar mais na É, vai de boa, Sonic Vai assim Vai de boinha Você não perdeu o bagulho Vai de boinha, mano Nossa senhora Eu bugando o game aqui Ah, qual é, mano Qual é, velho Dá pra voltar pra cima Ah, dá pra voltar Ah, então tá safe, mano Não precisa nem me matar aqui, ó Ó Ele andando só de boassa, mano Como um belo de um pro Pera, vamos virar Vamos virar Sonic Eu só quero que você pegue o anel Só isso Você só tem um trabalho pra fazer, meu nobre Só um trabalho, velho E é não morrer e pegar o anel Só isso, velho Sonic Meu Deus, cara Você é dodói? Pô, não tá tão difícil assim não, hein, Sonic Ok, garoto Vamos Caraca, isso aqui foi difícil de pegar, mano Vai pelos controles ali, travadão Nossa, no ritmo da música Não tinha como ficar mais perfeito que isso Não tinha não, velho Nota D Nota D de Idiota Parabéns Parabéns Tudo bem Bom, o jogo vai querer que eu treine Eu vou fazer isso aqui, então Uh, pronto Tá feliz, game? Beleza Parabéns Parabéns pra mim por conseguir fazer Métodos de combate simples no jogo Será que liberou? Foram quatro Nice Tá pra chegar na esmeraldinha, velho Cadê a esmeralda? Ela tá perto aqui Já dá pra pegar, mano Ih, umas baratas, mano Isso é inimigo O que é isso? Que é isso? Que é isso? As baratas As baratas As baratas As baratas Vocês estão muito lascados, velho Pera Vou meter tiro em todo mundo, velho Não tô nem aí Não 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 Droga Vem em mim, então, meu nobre Vem em mim Toma Pronto, morreu Esses inimigos eu não tinha enfrentado também Não sei se é só desse mapa Mas, aparentemente, a gente deixou muita coisa passar Salve, pardal Dá uma carona aqui, mano Não, né? Idiota Nossa, essa habilidade é muito boa pra subir terreno, hein? Ó Caraca Então tem uma funcionalidade maior no drop dash do que eu imaginava O drop dash pra subir terreno tá uma beleza, velho Parabéns Eu poderia ter contra-atacado Eu não tinha feito essa habilidade ainda, né? É verdade Vocês falaram que eu não usei a habilidade do Tails ainda, né? Que eu tinha liberado É, foi literalmente essa aqui, mano Vou fazer de novo Eu gostei dela Boa, Sonic Parabéns Parabéns, meu nobre Adorei Pera Fazer os malucos voar, vai Boa, garoto Peraí, peraí Vocês tão me tirando Não é possível, cara Vocês tão de tiração com a minha face, velho Vai tomar Vai tomar Nossa Senhora Ó Tomou Tomou Isso que dá me derrubar, velho Tem que ser bem preciso quando o jogo manda, velho Tomar Tô nem aí Vai tomar Eu tenho que pensar rápido Porque às vezes a queda é pequena, tá ligado? Mas dando pra contra-atacar, mano Uma beleza Agora o Sonic fica super rápido Por que que o cara tá invencível? Eu buguei ele? Nossa Errei, errei, errei o comando Errei o comando de novo, velho Peraí Calmou Você tá de tiração com a minha face? Não é possível Esse maluco é OP pra caramba, velho Obrigado pelo coração, pelo menos Me deu algo de bom Rapaz Peraí Vamos voltar, vamos voltar Beleza Como é que eu vou subir aqui agora? Bom É, eu real não consigo subir aqui Pelo menos não dessa forma Mas por aqui talvez seja mais fácil, né? Então vamos por aqui Ok Nice Mais um itemzinho Será que vai dar mais item? Boa, mano Já dá até pra interagir com a Sage depois daqui Tem um aqui que eu não posso perder Beleza Vou pegar a primeira esmeralda aqui Mano, essa última parte aqui Tá Tá intensa, irmão Tá intensa, velho Tá intensa e tá calorosa Até porque tá calor pra caramba aqui Não sei pra vocês, mas aqui tá muito quente Boa, Sonic Boa Beleza Ah, tem que coletar mais chave de cofre de portal Mano, eu quero falar com a Sage, cara Ela não tá por aqui, não Não quer trocar uma ideia, não? Bater um papo Bom, dá pra revelar isso aqui do mapa Vai ter bastante coisa pra explorar daqui Esses coraçõezinhos aqui, tá ligado? Onde você vai falar com a Sage? Quem tá chegando nela? Vai que Vai que dá pra ter alguma interação Eu só tô com 37, né? Bom Eu acho que é alguma coisa, né? Não vou nem ficar tentando pegar anel aqui Porque senão vai demorar 30 dias Pera, calma Ah, não, pera Isso aqui parece um atalho Corrimão branco aqui sempre é bom, velho Vamos, Sonic Nossa, tá lá na outra ilha, velho Como é que eu chego lá? Vai ter que dar a volta, mano? Ixi, velho Ou é pelo outro lado, se tá Ah, não Isso de novo não, mano Tô lascado, velho Não sei pra qual lado eu devo ir Talvez aqui Talvez ali Tenha algum acesso Tô vendo dois pilar ali Talvez seja o acesso pra outra ilha Ou, se pá Eu sou acesso depois, né? Talvez eu tenha que pegar mais engrenagem Pra pegar mais chave de portal Aqui é literalmente o jogo que te deixa de usar, mano Ah, é a chuva É a chuva do cassino, mano Eu vou até pular essa cutscene Por que eu não faço muita questão disso, não, velho? Eu vou tentar prosseguir aí Olha os cachorros de novo, mano Boa, cachorro Vamos Like a ninja, Sonic Like a ninja Agora falou pra vocês Não tô afim, não Ah, não É só a fase que eu já fiz, mano Hum Bom, não faço a menor ideia de como chegar lá, então, gente Talvez ali por baixo Não parece ser também Nossa, eu tô sem anel Tá perigoso Tá perigoso Falou pra vocês, seus otários Vou pegar uns anel aqui, né? Não que é bom ficar sem anel nenhum Beleza Só tô correndo pra onde eu já tava, velho Que os inimigos não me peguem de novo Por favor, velho Eu já subi aqui? Acho que já Se eu não subir, depois eu subo Cara, é muita coisa pra lembrar desse game, velho Eu preciso aprender a pensar, mano É muita formação pra um game só, velho Jogo muito louco, velho Ok, ok, ok Ih, Sonic, perdeu o turbo Vamos resolver o seu problema aí Pronto Beleza Resolvido Agora você não cansa mais, tá bom pra você, mano? Ok Beleza Tomar cuidado com o maluco da água ali Nossa senhora 200 negócios? Eu fiz um jackpot? Ah! Fizemos um jackpot, mano Eu nem sabia Nem sabia que tinha como fazer isso aqui, velho Tá ótimo, meus nobres Não sei se tem como chegar na seja agora, hein, gente Acho que não Não tem como, pelo visto Isso aqui Mano, eu não entendo essas peças de lego Tetris Não sei o que é, mano Peraí, isso é lego mesmo? É lego mesmo, velho Lego caramba, né Tetris, velho Que lego, mano, é lego Ah, então eu só tenho que montar Só que pena que eu não controlo as peças, né Seria mais legal se eu controlasse Vamos ver Deu bom? Peça horrível, velho Faltou uma pecinha, né Não, faltou aquela Faltou muita peça Boa, beleza Acho que agora deu, né Não sei O que eu tenho que fazer aqui? Tem outra Ah, tem essa peça aqui Eu não tinha visto ela Fazer pelo menos esse desafio aqui Ah, tem uma ordem Tem uma ordem, irmão Meu Deus Agora ficou complicado isso aqui, tá Talvez eu tenha que colocar esse Primeiro Tá É por isso que tem um do lado, né Eu tenho que deixar literalmente igualzinho, velho Agora talvez o amarelo, né Cadê o amarelo? O amarelo tá aqui Acho que vai encaixar bem, né Eu não controlo, né Tá Agora o... Esse grandão aqui Que é o branco, na verdade, né Esse aqui, na real Eu acho que é isso, né Pelo menos exige um pouco mais de estratégia Do que você só girar nos blocos, né Tá Agora... Qual será que é? Acho que é esse aqui, hein Ou não Não, acho que é esse aqui Porque esse vai ter que encaixar no meio Certo E aí depois eu vou aquele Porque senão não vai encaixar se eu botar aquele primeiro Ah, tá vendo? Falei pra vocês, mano Eu sou o rei da matemática, velho Que isso, cara Eu sou o rei da matemática Tá lá, mano Perfeito Mais perfeito impossível, cara Eu sou o Gabs, o construtor Beleza, maravilha Ok Mais parte do mapa revelado Bom, talvez na próxima parte Eu tente revelar o mapa inteiro, tá ligado Porque é muita coisa, honestamente Bom, senhoras e senhores Por enquanto Eu vou parar essa parte por aqui, tá bom A gente tem bastante coisa pra ser feita aqui ainda Deixa eu parar numa posição meio segura pra mim, né Porque pra cá nunca é bom, velho Tem uns corrimônios passando aqui embaixo Não sei se é isso que leva pra lá Mas enfim, de qualquer maneira Eu preciso aprender a chegar naquele canto Então na próxima parte, senhoras e senhores A gente vai ver o que vai acontecer Não sei se vai ser a última Mas pelo menos agora o Sonic tá mais recuperado E a gente vai ver como que esse jogo vai se encerrar Talvez na próxima, se não na outra E aí vai ficar só os coletáveis pra gente, tá bom? Então, se vocês gostaram desse vídeo Deixem um like, se inscrevam no canal Pra não perderem nenhuma novidade Eu vou ficando por aqui Um beijo Valeu, falou Até mais É nóis E tchau